a galera seja bem-vindo a mais um vídeo nosso canal tô aqui com vocês com press bazookas gold edition com correções de erros times que subiram faças e estilos bmbp e novo placar emissora muito mais agradeço a todos que baixaram este mod do Felipe Mods Cresce totais ao Felipe Mods colaboradores do pet que foi Oneplay.br, Alain Style, FTS Fanatics, Adriano Ferreira 15, TM Arts, Nascimento 10 as créditos também aos kits do Mods que foi o GD Kits FTS, DLS FTS Kits, Super Skits FTS Kits, FTS League e é isso aí, beleza? Vamos conferir esse mod aqui só que antes de iniciar o som de peças vamos ver se o WB que se encontra aqui em Salmos capítulo 100, quer dizer, Salmos não tem capítulo né, mas vamos lá, é Salmos 100 aqui que tá escrito aqui ó, Celebrar com o Jubilão Senhor ou todos moradores da Terra. Bom, eu sempre leio aqui na Salmos de PES, né, um versículo da Bíblia antes de iniciar, a gente vai lá conferir esse mod que é o PES Brazookas atualização que tá sensacional, insano, Felipe Mods mandou pra mim, tô aqui gravando pra vocês e vambora conferir. Bom, moda o jogo aqui de cara, moda os torneios, vamos ver os principais torneios que tem, Campeonato Brasileiro Série A e Série B, Copa do Brasil, os outros campeonais aqui da Sul-Americana, né, da América lá, da América do Sul aqui, né, Barrião Série C, Copa Resto do Brasil, Comembolo Libertadores e Comembolo Sul-Americana. Bom, galera, de cara já fala, não tem Liga dos Campeões, não tem Mundial de Clubes, entendeu? Nenhuma versão de consoles tem isso, Mundial de Clubes, então somente se o mod é sul-americano, tem Copa Libertadores, se o mod é europeu, tem Liga dos Campeões. Bom, beleza, vamos conferir aqui em editar, vamos começar logo pela libertação Série A, temos o time do Gala aqui, o Galinho tá aqui, né, o time do Atlético Mineiro, temos também o time do Atlético Paranaense, vou ir passando bem rápido, vocês pausam o vídeo pra ver os elencos aí, tá certo? Bom, temos também o time do Bahia, certo? Também temos o time também do Botafogo, com o Diego Souza aí, né, Flamengo lá, né, tá aí o Grande Flamengo, o Ceará também, o Coritiba que subiu, né, pra Série A, certo? O Fluminense tá aqui, também temos o Fortaleza que tá aí, né, sensacional, Goiás, muito bom, o Grêmio também tá aqui, né, o Grêmio, muito bom. É, galera, o Atlético Goianiense também tinha subido, né, galera, tô lembrando aqui agora. Palmeiras também, Fluminense eu mostrei, Fluminense tá aqui se eu não tiver mostrado. É, Bragantino, o RB Bragantino, né, já tá aí já na Série A, Corinthians, também temos o time do Internacional, show, é o Santos Futebol Clube, o São Paulo, é o Esporte Recife, beleza, e também temos o Vasco da Gama. Bom, como eu posso dizer, Atlético Goianiense, Coritiba, RB Bragantino e acho que o Esporte, né, foram os times que subiu pra Série A, eu acho, né? Vamos agora pra Série B. Ai, meu Deus, olha quem tá aqui, o Cruzeiro, lamentável, viu, lamentável. Olha aí, o Cruzeirão tá aqui, né, infelizmente, ABC, estamos aqui também, América Mineiro, Grande Ameriquinha, Atlético Acreano, beleza, Léo Havaí, também temos o time do Boa Esporte, sensacional, Botafogo de São Paulo, também temos o Brasil de Pelotas, o Brasiliense, deve ter subido da Série C pra Série B, a Chapecoense, o time também do Confiança, o time também do CRB, que caiu, né, não, o time do CRB caiu, não, foi o CSA que caiu, CSA caiu, Cuiabá caiu, não, Cuiabá não caiu, não, Felipe, Figueirense tá aqui, muito bom, Guarani, Juventude, beleza, também temos aqui o time também do Náutico, certo, também aqui, ó, o Oeste, Operário, certo, também temos aqui o time do Paraná Clube, a Ponte Preta, não sei se essa Ponte Preta caiu, mano, foi quatro clubes que caiu, não tô nem lembrando, Sampaio Correa, deixa eu ver o que mais, e também o Vitória, o Vitória aqui que é o último, bom, os times que caiu pra Série B aqui, que eu acho que tava na Série A, né, era o Cruzeiro, certo, era Chapecoense, CSA e Havaí, é, lembrei, Havaí, foi, então foi isso aqui, Chapecoense, CSA, Cruzeiro e Havaí, esses foram os que caíram da Série B, da Série A pra B, né, Campeonato Scott Bank, é, ih, travou aqui, cara, travou aqui, o Achipato, União Espelona, é, União Concepcion, Universidade de Chile, é, Universidade Católica, não, é, isso aqui é a, o chileno, né, Campeonato Chileno pra vocês, Liga Aguila, Campeonato Colombiano, tem o Atlético Nacional, temos o time do Júnior, no Júnior, né, temos também o Patriota, sensacional, deixa eu ver qual é mais, o, é, Milionários, né, tá aqui o Milionários, bom, só aqui o Campeonato Colombiano, aí, beleza, bom, temos também o Campeonato Uruguaio, temos o Nacional, temos o Penharol, né, Penharol, tá aqui também o Atenas, o Serro, o Fênix, né, também tá aqui, muito bom, e o Defensor também, outros times aí também do Campeonato Uruguaio, também temos a Superliga da Argentina, com o Boca Juniors, também o River Plate, tá aqui também, deixa eu ver o que mais, o Independiente, é, o Estudiantes, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, New Year's Boys aqui, né, o time aí que o Messi jogou quando era mais novo, né, o San Lorenzo, a União Santa Fé, e por aí vai, beleza, é, Liga Fute, é, eu não tô ligado que liga essa daqui não, né, não sei se é a Lígua Equatoriana, né, acho que é a Lígua Equatoriana, né, depois vocês me corrijam aí, que, essas ligas aqui, essa Liga aqui eu não tô lembrando não, talvez é mudou de patrocinador, né, porque essas ligas acabam mudando de patrocinador, então o nome das ligas acaba alterando, né, eu acho que essa aqui é a Equatoriana, viu, se alguém, se eu tiver falando errado aí que alguém me corrija, beleza, bom, temos a Liga Pro, que também é essa aqui, é a Liga, é o que isso aqui, pelo amor de Deus, LDU, Independiente de Vale, Vale, Emelec, Emelec é da onde, gente, União Católica, caramba, eu tô esquecendo de tudo, ou essa aqui seria a Equatoriana, deve ser essa aqui que é a Liga Equatoriana, a outra ali deve ser a Liga Venezuelana, não sei, Brasileirão Série C, Botafogo da Paraíba, beleza, o Brusque, nossa, o Criciúma, cara, tá na Série C, ô coitado Criciúma do ótimo, viu, beleza, esse outro time aqui que é o Jacuipense, Jacuipense, né, cada nome, Ferroviário, Imperatriz tá aqui, o Ituano, Londrina, viu, Londrina foi cair pra Série C, caramba, a Série C é o Santa Cruz, velho, tava jogando a Série A uns tempos atrás aí, o Remo, o País Sandu, o Manaus aqui tá bem, o São Bento, o São Caetano, o São José, né, tá aqui o São José, o Tom Benci também tá aqui, muito bom, deixa eu ver qual mais equipes, o 13, 13, né, é o Vila Nova, é o Volta Redonda e o time do Ipiranga, beleza, bem bom aí, né, jogador que chama Feijão ali, né, Liga Mexicana, né, América do México, uma das principais ali, né, Atlas, beleza, também aí tem o Cruz Azul, né, muito show, cadê o Monterrey que sempre vai para o Mundial de Clubes, o Monterrey, quando não é o Monterrey, é o América, né, Juarez, tá aqui o UFC Juarez, muito bom, temos também o Guadalajara, hum, deixa eu ver o que mais aqui, o Tijuana, del México, a Unión, o NAN, né, o NAN, parece, Toluca, o Coeretaro, esse time aí que o Ronaldinho passou por ele, né, bom, também temos aqui o resto da América, que é uma junção dos clubes aqui, é, de outras ligas lá, sul-americanas, né, tipo o Melgar, hum, o Nacional Potosí, o Olímpia, hum, deixa eu ver quem mais aqui, esse Jorge Wilsman, acho que é assim que fala, né, é, o Bolivar, né, muito bom, Ariel Cabral tá aqui, cara, não é outro Ariel, bom, vocês puderam ver aqui o resto dessa América, né, bom, temos aqui, cria o seu time, Xangai e Sidney, são times lá da Austrália, se não me engano, é, categorias de base, temos a base do Corinthians, muito bom, temos a base do Vasco, temos a base do Flamengo, temos a base também do Santos e a base também aqui do São Paulo, beleza, é isso aí, deixa eu ver quem mais aqui que tem, só isso mesmo, né, aqui tá o All Stars, normal, aqui acho que eles não mexem, não tem como atualizar, e é isso, vamos conferir os mozos, é, já me mostrei os mozos de jogo, vamos jogar aqui, ó, Série B, né, ai meu, Série B, vamos jogar aqui o Cruzeiro versus o Havaí, Cruzeiro versus Havaí, só pra gente dar uma olhadinha aqui, né, pra ver como é que tá, os overais do Cruzeiro tão bem bons, né, pra times que tão da Série B, os overais aqui, então, tão bem razoáveis, né, tá bem, tá bem, ixi, celular aqui tocando sozinho, mano, passando beat foot aqui, mas é isso aí, olha, os controles tá bem bom, bem legalzinho, é, a roupa dos caras também tão bem atualizadas aí, também, bem show, eu não sei quanto pode ser que vem a atualização, mas assim que tiver a atualização, já vou mandar o fax ali pro, pro Felipe, né, o Felipe Mods, meu charai, pra poder ver quanto é a atualização desse jogo, pra mim tá sempre trazendo a atualização desses mods aí sul-americanos, que ele sempre focou mais aí no sul-americano, aí eu falei que eu tinha falado isso com ele, também vocês tinham falado aí também, dado essa junção pra ele, dele focar nos mods aí, é, europeus, né, que ia ficar sensacional, deixa eu ver se eu consigo marcar um golzinho aqui, é meio difícil, né, porque eu não tô muito bom, mas isso aí, vou dar uma replayzada pra vocês aqui, a bola aí tá bem bom, o gramado tá bem verdinho, tá bem show, tá bem, tá bem bacana, né, galera, então é só você baixar aí, vai ter links pelo Mega, pelo Mediafire, vai ter aí com dinheiro infinito, sem dinheiro infinito, vai ter com placar, sem o placar, ficou sensacional, beleza? Vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, até a próxima, falou, tchau e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus